Zaraty, então hoje o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro? É culpa do Bolsonaro, porque a Petrobras é uma empresa do governo. Certo. E o governo deveria determinar que a Petrobras calculasse o preço dos produtos que ela vende, gasolina, petróleo, óleo diesel, gás de cozinha, pelo preço de produção. Lógico que tem que ter uma margem de lucro, mas o preço de produção da gasolina no Brasil é muito menos do que esse preço que está sendo vendido. O que eles estão calculando? Qual é o preço lá no mercado externo? Qual é o preço lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa? Então, o preço que está lá eles cobram aqui, eles dolarizaram a economia brasileira. Entende? Então o governo é o culpado por quê? Porque ele tinha que mudar isso daí. Chegar na Petrobras e falar, olha, para, qual é o custo real? Porque no Brasil nós temos petróleo. Nós somos o quinto maior produtor de petróleo do mundo. Então, um país que produz 3 milhões de barris de petróleo por dia. Esse governo do Bolsonaro, ele só fica fazendo arenga, xingando, falando bobagem e não governa. Ele não olha os problemas do povo. Obrigado.